Era um final de tarde do dia 14 de outubro de 2014, quando uma das mais complexas investigações criminais do Estado se aproximava do desfecho. O homem alto, magro, branco, que matou 39 pessoas na Grande Goiânia, a maioria mulheres, era preso pela polícia. Ele foi pego pilotando a mesma moto que usava para praticar os crimes. A prisão do assassino em série Tiago Henrique Gomes da Rocha aconteceu aqui na Avenida Castelo Branco, no bairro Rodoviário. No dia da prisão de Tiago, o assassino em série, uma equipe do Serviço de Inteligência da Polícia Civil estava aqui neste carro. Eles haviam acabado de participar de uma reunião na sede da polícia, onde ficou definido que o número de policiais envolvido na força-tarefa para prender o criminoso seria dobrado. Ao subir aqui a Avenida Castelo Branco e passar ali, próximo àquele fotossensor, eles perceberam a presença, então, de uma moto com detalhes, com características que pareciam muito com a da moto usada pelo assassino em série. Tiago Henrique escolheu as vítimas de forma aleatória. Uma delas morreu aqui nesta esquina, no Jardim América. Aqui antes funcionava um bar. Janaína estava sentada na mesa com alguns amigos. Tiago passou de moto, sentiu o impulso de praticar o crime. Deu a volta com o veículo e cometeu o homicídio. Doutor Eduardo, o senhor fez parte dessa força-tarefa e eu queria que o senhor explicasse por que essa morte, especificamente da Janaína, aqui onde nós estamos agora, foi fundamental para o desfecho dessa investigação que foi tão complexa. Isso aconteceu, a morte dela aconteceu cinco meses antes dele ser preso. Exatamente. Ela morreu aqui, era 8 de maio, por volta de 21 horas e 40 minutos. Aqui antigamente ela, um bar aberto, ela estava sentada com um amigo, né, aqui no local. Esse amigo foi falar no telefone, de repente esse indivíduo desce da moto e dá um tiro certeiro na Janaína. Detalhes que nas investigações nós observamos que ele passou antes e no interrogatório a mim ele disse o seguinte, que viu a menina sentada, no caso a Janaína, e deu um impulso em matá-la, uma vontade incontrolável de matar. Ele desceu essa avenida, entrou na contramão, retornou, desceu na moto e deu um tiro certeiro na Janaína. Só que uma pessoa, aqui um funcionário da época desse bar, anotou dois números e duas placas e por meio de uma combinação numérica, logicamente nós chegamos nas possíveis placas utilizadas pelo matador. E uma das placas havia sido furtada no supermercado aqui em Goiânia, supermercado leve, onde nós captamos as imagens desse furto. Essa mesma placa furtada foi utilizada de um assalto em uma farmácia em Goiânia. O delegado Eduardo Prado fez parte da Força Tarefa e foi o primeiro a trabalhar com a hipótese de um assassino em série. A postura corporal, o modo de andar, caminhar, tirar o pé da moto, segurar no guidom, postura de posição de arma, que era o mesmo das mortes dos assaltos. Diante dessa situação nós fizemos um exame que se chama prosopográfico, onde foi constatado por meio de um laudo que realmente era o mesmo indivíduo. Ou seja, o mesmo que assaltava era o mesmo que matava. O complexo quebra-cabeças aos poucos foi sendo montado. E na reta final, o poder de uma oração para elucidar o caso. Abri a Bíblia e saíram algumas palavras que diziam que a cidade ia ser salva da matança e os ímpios cairiam nos pés dos justos. No outro dia reuniu os delegados, nós combinamos, o doutor Deus Lio, o doutor Douglas, nós falamos vamos fazer essa Força Tarefa em 40 pontos. Aí nós fomos, fizemos uma reunião aqui no IML, no auditório do IML. E há divergência de prazo, mas eu contei de 6 a 11 minutos. Depois que acabou a reunião, a gente fez uma oração independente de religião, pedindo a Deus para abençoar essa equipe. E 11 minutos depois, ele, 6 a 11 minutos depois, ele parou a moto do lado de uma viatura do nosso equipe de inteligência. Tiago Henrique já foi julgado por 32 assassinatos e as penas chegam a 684 anos de prisão.